Salve galera, sou o Fábio Ribeiro, essa minha namorada Karen aqui, bom a gente está encarando uma, acho que é uma aventura né, estamos por conta do doutorado da Karen, a gente está indo para Lisboa, agora a gente está indo para o aeroporto e esse vai ser o primeiro vlog dessa aventura nossa, eu pretendo fazer vídeos, acredito toda semana assim, demonstrando o que a gente vai passar por lá, as curiosidades que tem na cidade de Lisboa e seja bem-vindo, se inscreva no canal e vamos curtindo essa viagem com a gente. Chega mais. Música Bom pessoal, estou aqui no aeroporto de Brasília aguardando a conexão para Lisboa, meu grande objetivo com esse vlog é demonstrar como é ser nômade digital né, já que a minha principal atividade é aula né, de guitarra e violão online, então eu vou demonstrar, tentar demonstrar lá os músicos de rua, vou visitar algumas escolas e mostrar um pouquinho da minha rotina como músico né, e com certeza iremos viajar para os países ao lado né, e demonstrando como que é a cultura de lá e todos os perrengues e as mudanças né. Espero que vocês gostem desse vlog, dos vídeos e vou tentar fazer o possível para toda semana estar postando, se inscreve no canal já para sempre que eu postar alguma coisa já receber e vamos que vamos. Música 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 Bom pessoal, já estamos instalados aqui em Lisboa, o dia foi bem corrido, a gente teve imigração, supermercado já, já demos um rolê, a única coisa que já percebi aqui, a grande diferença foi o calor né, que estava 40 graus, que estava 40 graus, a gente quase derreteu, foi o primeiro vídeo do vlog, aos poucos eu vou mostrando como que são as diferenças daqui e em breve espero visitar as escolas de música e aos pouquinhos eu vou mostrando um pouco da minha rotina aqui, dando aula, dá um curtir se você gostou do vídeo e espero sempre estar postando as novidades aqui da Europa, grande abraço. Música